Bianca Pérez, a SMA Ai, tá horrível hoje, hein, Ana? Olha o sistema fora do ar. O seu também. Tá difícil trabalhar hoje. Ai, vou ver se eu saio mais cedo. Olha o tanto de gente na espera. Que saco. Fazer o quê, né? A gente precisa do dinheiro. Ai, se submete a certas coisas. Você vai chamar alguma senha? Ai, vou ver se eu chamo. O sistema tá péssimo, mas... É o que a gente tem. Então vou chamar, tá bom? Senha 3. Pois não? Sua senha, por favor. Eu disse senha 3. Eu não disse 6. Por favor, senhora, preste mais atenção. Obrigada. Por favor, retorne. Retorne. Sente-se. Obrigada. Mas essa, Ana, você viu o que eu tenho que passar. Senha 3. Nossa, será que desistiu? Então eu não vou chamar 4, não. Vou deixar pra você. Tá bom. Ai, é um sinal, minha filha. Eu não vou atender, não. Sim, senhora, pois não. É a sua senha? Não. Como eu posso te ajudar? Banheiro? Então, senhora, os banheiros estão escritos sanitário. Sanitário. Logo ali, próximo da entrada. Então, aí lá vai ter sanitário, feminino, masculino. Aí, dependendo do seu sexo, você escolhe. Então, senhora, aqui não é um balcão de informações. Eu estou aqui pra atender quem tem a senha que eu chamo pra triagem. Se não é seu caso, por favor. É só olhar, senhora, tá escrito. A senhora sabe ler, então não terá nenhum problema. É só a senhora ler. Por favor, retire-se. Eu preciso trabalhar. Obrigada. Ai, Ana, olha isso. Vê se tem cabimento. Ai, amiga, você viu o Instagram dele hoje? Fez um monte de stories. Não, mas eu tô olhando rapidinho. Eu já vou parar. Ai, deixa eles. Deixa eles esperando. Ai, Ana, vamos combinar, né? Todo mundo que vem numa clínica pra ser atendido, fica aguardando. Ué? Eles que esperem. Tá, parei. Nossa. É. Se a Catarina chegar, é problema, né? Deixa pra lá. Eu acho que eu vou chamar mais uma senha, então. Ai, o meu sistema tá horrível. Nossa, olha o tanto de gente. Meu Deus. Eu vou chamar a senha. Senha 6. Olá, senhora. A senhora, novamente. Eu posso conferir sua senha dessa vez? Hum, agora tá certo. Ok. A senhora pode aguardar um momento, por favor? É sua primeira consulta? É a primeira vez? Entendi. Então eu vou precisar fazer seu cadastro. Tá bom? Paciência, por favor. Que meu sistema hoje tá super lento. Travando. Tá? Por gentileza, me passa seu documento e a carteirinha. Seu plano é empresarial? Tá próximo de vencer, viu, senhora? Eu acho que numa próxima consulta já não vai dar mais. Eu posso te pedir um favor, senhora? Por favor, afaste-se um pouquinho. É porque a senhora tá muito próxima, sem máscara. O que tá complicado. Estamos ainda em tempo de Covid. Eu? Não, senhora. Eu não tenho mais essa obrigação. Mas já que a senhora não utilizou, não veio com máscara, por favor, fique um pouco pra trás. Por acaso a senhora passou pelo menos o álcool em gel que nós deixamos aí na frente disponibilizado. Então passe. Por favor, eu estou tocando no seu documento. É complicado, né? Tem coisas que a gente não precisa falar. É bom senso. Coisa que a senhora nitidamente não tem, né? Bom, então vamos lá. Vou fazer algumas perguntas porque aqui no seu documento eu já peguei o seu nome, data de nascimento, filiação, naturalidade, número do RG, número da carteirinha. Então agora eu vou pedir o seu endereço, por favor. Qual CEP, por favor? Não sabe o CEP. Senhora, faz pouco tempo que a senhora mora nessa residência e não sabe o CEP. Ai, meu Deus do céu. Você tá entendendo, né, Ana, como é complicado. Me fala o nome da rua, senhora. Eu vou tentar pesquisar. Rua, Mário. Ok. Número? Bairro. Ok. Um minuto, por favor. A senhora tem papel e caneta? Então anote o CEP da sua residência. 13-180-592. Anotou? Que bom. Deixe na sua carteira para as próximas consultas, assim não dá tanto trabalho. A senhora quer água? A senhora quer água? Logo atrás da senhora temos um filtro. Engraçado. A senhora ficou algumas horas aguardando o atendimento aqui da triagem e não tomou água. Que legal. Que legal. Então vá logo, por favor. Preciso de mais alguns dados. Ai, eu aguardo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô falando que minha vida não é fácil. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Agora nós podemos continuar até o final do meu atendimento. Eu agradeço. Bom, eu já coloquei o seu endereço. Qual será a especialidade do atendimento hoje? A especialidade médica, senhora. Com qual médico a senhora vai passar? Não lembro o nome do médico. Tá complicado, né, senhora? A senhora não está me ajudando. Não está colaborando com este atendimento. Qual é a especialidade? Especialidade. Especialidade quer dizer qual... Caramba, qual a área do médico que vai te atender. Exemplo. Ele é clínico geral. Ele é endocrinologista. Ele é ginecologista. Ah, ótimo. Assim fica melhor. Meu Deus. Ana, tô querendo passar essa pessoa pra você. Oi. Não, senhora. Não estou falando com a senhora. Quando eu falar, eu vou falar diretamente. Tá bom. É a primeira vez que a senhora terá essa consulta com esse doutor. É. Tudo bem, senhora. Não preciso saber o que a senhora tem. Quem vai te perguntar isso é o médico. Quando ele te chamar. Eu estou apenas na triagem pra liberar seu atendimento. Senhora, tudo bem. Eu não preciso saber dos seus problemas. O médico vai perguntar na hora certa. Tá. Então, querida, é isso que a senhora não está entendendo. Eu estou aqui apenas para fazer o seu cadastro e te liberar pro atendimento. Não sou médica e nem psicóloga pra aguentar os seus desabafos. Tudo bem? É, também tenho os meus problemas. Por favor, senhora. Eu vou pedir um pouco de silêncio pra eu continuar aqui o cadastro. Senão eu posso escrever coisas erradas. E aí, a responsabilidade é minha. Tá. A senhora não quer ir no banheiro de novo? Não, já estou terminando. Se a senhora deixar. O sistema tá horrível. Ana, vem aqui. Aqui eu coloco B91 ou B92. É a primeira vez. B92. Obrigada. Eu vou preparar a sua ficha, tá, senhora? Já usei seus documentos. Isso. Por gentileza, senhora. A senhora vai assinar aonde tá o X, tá? O X. Tá bem grandinho aí pra senhora enxergar. Isso. Assina, por favor. Aqui. Aqui. Aqui é onde tá o X, senhora. Em cima e embaixo. Prontinho. A senhora tem algum déficit de atenção? Algo do tipo? Então, porque eu falei no Xzinho, em cima e embaixo. A senhora assinou só em cima. Embaixo. Aqui, ó. Por favor, senhora. Senão a gente não vai conseguir liberar seu atendimento. A senhora tem que cooperar. Tá? Eu já podia ter feito vários atendimentos, mas eu ainda tô no seu. A senhora não está facilitando. Obrigada. Ana, tô pagando meus pecados. Ai, meu Deus. Tá vendo só? Deus me livre. Pronto. Ah, que linda. Posso ver. Enfim. Agora sim. A senhora já quer deixar a próxima consulta marcada? Então, na verdade, o doutor ainda não chegou. Ele vai chegar daqui uns 20 minutinhos. A senhora quer deixar a próxima consulta marcada? Vou ver. Nós estamos em maio, certo? Eu vou ver a agenda. Já te falo. Um minuto, por favor, senhora. Tudo bem. Eu vou ver se essa data está disponível. Mas, na verdade, eu vou dizer o próximo dia. Tá? Olha, nós estamos em maio, certo? A próxima agenda temos em agosto. Dia 28 de agosto, mais precisamente. Pode ser? Senhora, esse é o dia mais próximo, como eu te disse. Não, não tenho antes. Talvez, se abrir um encaixe. Não posso te garantir. Senhora, vamos acelerar esse processo. Dia 28 dá ou não? Pode ser? Ótimo. Ótimo. Agendado. Tá bom? Então, agora eu vou pedir por gentileza para a senhora aguardar. Daqui 20 minutos, o doutor irá chamá-la. Tchau, tchau. Ah, meu Deus. Ai, Ana. Você viu só esse atendimento que horrível? Ah. Esses pacientes que me fazem querer desistir. Ai, pelo amor de Deus. Terrível, terrível. Deus me livre. Tô pensando em jogar um pouco de Candy Crush. Você vai chamar a próxima senha? Vou jogar um pouquinho. Ai, tá acabando minha bateria já. Ai, eu acho que eu vou chamar mais um paciente para a triagem. E aí eu encerro por hoje. O que você acha? Eu vou chamar. Eu vou chamar o último. Eu tô cansada já. Senha 7. Olá, senhor. Tudo bom? Seus documentos, por favor. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.